Na tarde de sábado, José Roberto Ferreira dirigia totalmente embriagado e veio a colidir com dois veículos que estavam estacionados. O mesmo foi conduzido pela polícia militar, que o encaminharam a fazer o teste do bafômetro, que constatou 1,41% de álcool, que é considerado muito para a polícia. Ele colidiu com dois veículos, Pampa e um Voyage. Ele deu serviço e parei lá na porta de casa, bem de frente. E entrei lá para dentro, estava conversando mais com meus filhos, aí nós escutamos a pancada. Que nós saímos, ele bateu e vazou direto. Qual que é o setor? A Palmeiras. Palmeiras? Isso. E a hora que o senhor saiu lá de fora? Aí meu menino foi e seguiu ele. Aí ele já estava cá na ponte. E o seu filho conseguiu conversar com ele? Não, aí o meu menino, parece que chamou os policiais, aí já tinha resolvido. Aí meu menino foi lá em casa e me avisou, né? Que ele já estava na mão dos policiais. E o dano foi muito, o prejuízo foi muito para o senhor? Ali no canto lá, não vai ficar barato, não. Estragou bastante? Estragou. Como que o senhor fica? Como que o senhor se sente assim? Contrariado, né? Que a gente trabalha, né? Chega em casa e depois vem a pessoa embriagada e faz um bezerro desse, né? Mas que uma pessoa já não tem responsabilidade, né? Porque se tivesse não fazia isso. O senhor sabe se ele estava embriagado? Como é que estava o estado dele? Isso aí é só os policiais que sabem, né? Eu mesmo não sei. Obrigado.